Um verdadeiro mutirão de saúde bucal, 12 dentistas e seus auxiliares fazem parte do projeto ATR de tratamento restaurador atraumático realizado nas escolas da rede municipal de Pato Branco São profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que perceberam a necessidade dos atendimentos após a pandemia Como o atendimento ficou bem restrito da odontologia, a gente sentiu a necessidade que as crianças começaram a ter bastante cara e muita demanda nas unidades Então esse projeto surgiu com a necessidade da pandemia, foi uma consequência dos atendimentos que reduziram e aí a gente conseguiu fazer esse projeto a partir das leisões e caras que aumentaram e também algumas ideias que a gente já teve esse projeto em outros anos, então a gente trouxe esse projeto agora Esta semana a equipe esteve na escola municipal Pequeno Príncipe, no bairro Bortote Aqui 100 crianças do primeiro e do quinto ano passaram pela avaliação e receberam os atendimentos necessários A Isabela Picler Bonetti, coordenadora de saúde bucal do município, explica que os procedimentos são atraumáticos sem dor e sem a necessidade do uso da broca ou da anestesia O estado nos manda um material para ser utilizado nessas crianças E então nós resolvemos, além dessa orientação, promoção de saúde, já intervir nas crianças dentro da escola É feito a remoção de tecido cariado, das restaurações que são possíveis fazer sem anestesia que seja em dolor, que seja realmente atraumático E aí, remoção do tecido cariado e então a restauração com esse material Durante os atendimentos, as crianças aprendem a importância da escovação e como fazê-la Além disso, recebem um kit para manter os cuidados em casa Escovar o dente todo dia, cuidar bem da saúde, dos dentes, escovar bem E o kit que você ganhou, mostra para o pessoal de casa? O que vem nesse kit? Escova de dente, pasta de dente e fio dental Gostou do kit? Sim Vai usar bastante? Sim Eu aprendi a escovar os dentes, a limpar melhor os meus dentes e até um pouquinho mais de coragem Os procedimentos são realizados nas crianças mediante autorização dos pais ou responsáveis Mas a adesão tem surpreendido Ao longo de 2024, mais de 560 crianças foram atendidas dentro das escolas Mais de 700 procedimentos foram realizados e pelo menos 900 selantes foram feitos Das crianças atendidas nas escolas, 45% foram encaminhadas para as unidades básicas de saúde para tratamentos especializados A iniciativa começou em 2018 nas escolas da rede municipal localizadas no interior Agora é realizada também nas escolas dos bairros e do centro Uma ação que tem feito a diferença na saúde bucal dos pequenos patobranquenses É um tratamento bem acolhedor, bem humano, as crianças se sentem mais à vontade porque elas já estão no ambiente escolar Já é um ambiente conhecido delas e sem contar que não tem o famoso barulhinho do motorzinho Que as crianças têm muito medo e como o nome da técnica já diz, tratamento restaurador atraumático Então sem trauma, sem dor, sem nenhum desconforto para essas crianças